Que tal conhecer uma máscara que alonga, define e dá volume aos seus cílios? Então vem conhecer a Extraordinária da Ricoste! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Não sei você, mas eu tenho três itens básicos que eu não saio de casa sem eles. E um deles é a máscara de cílios. Olha, e dependendo do efeito que eu quero causar, eu uso até três tipos de máscaras diferentes, inclusive de marcas diferentes. Bom demais quando o produto tem uma proposta de fazer o papel de três. E é essa a proposta da máscara de cílios Extraordinária 3 em 1 da Ricoste. Sua fórmula possui resistência à água e é enriquecida com óleo de argã e provitamina B5. Que promove hidratação, revitalização e maciez aos cílios. Com textura confortável, garante fácil aplicação, proporcionando cílios volumosos, alongados e definidos. Agora eu vou fazer a aplicação pra você conhecer o efeito dela nos meus cílios. Dá uma conferida aí! Música 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 E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o produto. Ela vem nessa embalagem que é super prática, né? Não tem assim muito design, ela é bem básica. Tem uma certa dificuldade de ficar em pé, mas a gente bota deitado na gaveta, então não tem muito problema. Aqui vem 7ml de produto, é uma quantidade que é mais ou menos o que as outras máscaras do mercado também tem. E ela não tem assim nenhum cheiro que incomode. Às vezes tem umas que tem um cheiro mais de produto. Essa aqui não tem um cheiro tão forte. E o aplicador é um aplicador assim bem robusto, porque ele precisa fazer o papel dos três, de alongar, dar volume e definir. Então realmente tem um tamanho assim bem considerável. E eu gostei dessa máscara porque a proposta dela de realmente você aplicar e fazer aquela mudança, a partir do momento que você vai passando as camadas, realmente os seus cílios vai se destacando, ele vai aumentando, ele vai curvando. Eu gosto muito da maneira como ele fica. O ponto negativo é que ele, pra você passar na parte de baixo, nos cílios inferiores, é um aplicador muito grande. Então todas as vezes que eu vou utilizar, eu tenho que pegar um cotonete pra acertar. Ele é muito largo e os meus cílios embaixo acabam encostando na pele mesmo. Porque ela demora um pouco mais pra secar. Então na hora de aplicar, cuidado de não fazer aquele olhar muito lá em cima. E se os seus cílios costumam encostar, cuidado. Mantenha o olhar mais pra baixo, espera secar um pouco mais pra não manchar a sua maquiagem. Outro ponto que eu sinto falta nesse aplicador é que a ponta dele não tem cerdas. A ponta dele é bem reta, é bem cortada. Por ele ser com um efeito 3 em 1, eu acho que seria legal se essa ponta tivesse cerdas. Por quê? Porque com essa ponteira talvez fosse mais fácil eu passar nos cílios inferiores e eu fazer aquele alongamento nos cantos pros cílios aumentarem mais de tamanho. Aquela pontinha que você levanta nos cantos e até mesmo aquelas pontinhas assim mais pra dentro dos olhos. No mais, eu gostei dela, ela tem uma aplicação boa, ela tem um efeito imediato. Eu já tô com ela nos dois olhos, eu vou aproximar pra você ver o efeito dela. Olha, agora eu tô com essa aplicação, tá? Nos dois olhos, três camadas em cada um. E eu acabei não tirando um sujinho que tá aqui. Deixei justamente pra poder mostrar como fica. Maiores detalhes sobre esse produto você vai encontrar lá no blog. Eu vou deixar aqui em cima no card o link pra você chegar até lá e dar uma conferida. Espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Pra isso, basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que se encontra aqui embaixo desse vídeo. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.